Cada vez mais, a ciência confirma que a mente desempenha um papel muito importante no sucesso de uma pessoa. A neurociência tem conseguido corroborar que uma mente consciente é uma mente capaz de se transformar e, da mesma forma, transformar sua vida. Veja bem, se você quer mudar algo na sua vida, só precisa mudar sua programação mental, pois a mente é como um computador. Assim como você instala um programa específico em um computador para obter um resultado determinado na sua mente, se você instalar uma estratégia mental específica de sucesso e de riqueza, isso gerará um resultado de prosperidade e de riqueza. Entende? É assim que a mente funciona, e o universo é um dos conceitos mais básicos que você precisa compreender muito bem, pois será muito útil para aprender os próximos conceitos e segredos mais avançados que vou revelar. Vou explicar como você pode, a partir de agora, programar-se corretamente para assegurar o sucesso em sua vida para sempre. Vamos lá! Na prestigiada Universidade de Harvard, fizeram um experimento realmente interessante, cujos resultados foram surpreendentes. Tomaram 100 estudantes e os levaram a um local para praticar tiro com pistola. Nenhum dos estudantes havia manuseado uma arma de fogo antes, então todos tiveram resultados bastante ruins. Os estudantes foram divididos em três grupos iguais, os grupos A, B e C. Os três grupos foram levados ao local de práticas de tiro todos os dias durante três meses, mas cada grupo realizou atividades diferentes. O grupo A recebeu uma pistola e praticou tiros ao alvo. O grupo B foi colocado diante dos alvos, mas não recebeu nenhuma pistola. Foi instruído a formar uma pistola com as mãos, apontar para os alvos e dizer bang com a boca, ao mesmo tempo que imaginavam que acertavam os alvos. O grupo C foi deixado na cafeteria, sem praticar ou visualizar. Após três meses, os três grupos receberam novamente uma pistola e suas habilidades foram medidas novamente. Comparando os dados com os de três meses atrás, os resultados foram surpreendentes. O grupo A, que havia praticado com pistolas reais durante três meses, melhorou sua pontaria em 83%. Algo que já era esperado, pois a prática diária resultou em uma melhora habitual. O grupo C, que havia passado o tempo na cafeteria, não melhorou nada, como também era de se esperar. A surpresa surgiu no grupo B, pois o grupo que apenas havia imaginado como acertavam os alvos, enquanto diziam bang com a boca, melhorou 82%. Você percebe que entre o grupo A, que praticou na realidade, e o grupo B, que apenas imaginou, havia apenas 1% de diferença? Compreende agora por que é tão importante imaginar todos os dias que você alcança seus objetivos? Algumas pessoas passam o dia todo visualizando todas as coisas ruins que podem acontecer com elas. Elas não percebem que, ao fazer isso, estão aumentando em 82% as chances de que essas coisas ruins aconteçam. E, ao fazer isso, aumentam sua desgraça. Apenas o otimismo por si só não é suficiente para resolver os problemas. Mas o pessimismo é mais do que suficiente para sempre atrapalhar a solução deles. O pessimismo te faz perder duplamente, porque um pessimista perde um 82% que poderia ganhar visualizando com uma atitude mental positiva. E ainda há que somar o 82% que se aproxima do fracasso por visualizar de forma pessimista. Se somarmos ambos os percentuais, isso significa que o pessimista está se aproximando em 164% do fracasso só por pensar de forma pessimista. Percebe? Pode ser que o otimista não consiga alcançar o sucesso só por pensar de maneira positiva, mas já está se aproximando em 82%. O otimista ainda precisará fazer algo para cobrir os 18% que faltam para alcançar o sucesso. Bem, agora você talvez se pergunte, como usar sua imaginação para alcançar o sucesso e a verdadeira riqueza? A maioria das pessoas está totalmente inconsciente do poder criativo da imaginação e invariavelmente se deixam levar pelos fatos, aceitando a vida com base no mundo exterior. Sua vida é exatamente conforme suas crenças, ou seja, sua programação mental. Você já percebeu que milhões de pessoas vivem com crenças erradas? Elas têm programas mentais incorretos e, infelizmente, não sabem disso. Desconhecem o que você está descobrindo aqui e morrem sem saber porque nunca conseguiram alcançar o sucesso que desejavam. É simples, elas estavam mal programadas, tinham estratégias mentais incorretas no subconsciente e nunca puderam mudá-las. Mas o maravilhoso disso é que você não terá que passar por esse problema. Mais do que isso, você poderá fazer tudo ao contrário. Agora, aqui está uma técnica prática. A primeira coisa que você deve saber é exatamente o que você quer neste mundo. Quando souber exatamente o que quer, faça uma representação o mais parecida com a vida possível do que você veria, tocaria e faria, se estivesse fisicamente presente e se movendo nesse estado. Por exemplo, suponha que eu queira uma casa, mas não tenha dinheiro. Mesmo assim, sei o que quero. Sem levar nada em consideração, eu faria uma representação tão parecida com a vida da casa que eu gostaria, com todas as coisas nela que eu desejaria. Como você sabe, as pessoas estão totalmente inconscientes desse fantástico poder da imaginação. O segredo disso é centrar sua imaginação na sensação do desejo realizado e permanecer lá, pois na nossa capacidade de viver, na sensação do desejo realizado, reside nossa capacidade de viver a vida mais abundante. Veja, há uma grande diferença entre pensar no que você quer neste mundo e pensar a partir do que você quer. Quando colocar isso em prática, perceberá o quão maravilhoso e estranho é tudo isso. Você deve agora começar a pensar a partir disso, a partir do que já quer obter na vida. Lembre-se, você é o criador da sua própria existência. Nos foi dado o livre arbítrio e, com isso, a responsabilidade de criar a vida que desejamos. Se quiser ser rico, coloque programas mentais de riqueza em seu subconsciente. Se quiser amor, faça o mesmo. Se você quer saúde, da mesma forma, assim em todas as áreas da vida. Já que o que você experimenta na vida depende do que acontece dentro de você, na sua mente subconsciente. Você pode ter a vida que quiser, a vida que sempre sonhou, apenas colocando em seu subconsciente as estratégias mentais corretas. É por isso que o homem pode alcançar tudo, pode fazer tudo, pode ter absolutamente tudo. A vida abundante que nos foi prometida é nossa para desfrutar agora, mas até que tenhamos o sentimento do Criador como nossa imaginação, não poderemos experimentá-la. A imaginação persistente, centrada na sensação do desejo realizado, é o segredo de todas as operações bem-sucedidas. Este é o único meio de cumprir a intenção. Sejam quais forem as circunstâncias, o que você obtém na vida depende exclusivamente de suas estratégias mentais. Medite sobre o que você aprendeu neste vídeo e começará a perceber que tudo o que você obtém na vida depende daquilo que programou em seu subconsciente. O problema é que o que você programa na sua mente normalmente depende do que outros lhe ensinaram. Lembre-se, se você quer conseguir resultados diferentes na sua vida, terá que aprender coisas diferentes. Tchau! 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 Tchau!